Saudações galera, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de química orgânica falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Ou seja, a gente vai dar nome aos compostos que apresentam apenas dois tipos de átomos dentro de sua constituição, dentro de suas moléculas, que são os átomos carbono e hidrogênio. Sempre que você tiver uma molécula e ela só tiver átomos de carbono e átomos de hidrogênio, você tem aí um hidrocarboneto. Bom, aqui nós temos uma molécula que segue este padrão, então é um hidrocarboneto, pois apenas apresenta átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Para a gente dar um nome a essa molécula, a gente vai seguir algumas regrinhas básicas que foram dadas pela IUPARC. Uma delas é da gente, uma delas não, a primeira delas é a gente analisar o prefixo. Prefixo tem relação com o número de átomos de carbono, ou seja, se a nossa cadeia tiver três átomos de carbono, a gente escreve a palavra PROP. Se tiver seis átomos de carbono, a palavra X, oito átomos de carbono óxido e assim por diante. Bom, então aí temos uma tabela de 1 a 11, é basicamente o que a gente precisa para resolver este exercício, tá? A gente tem também a segunda parte do nome que a gente vai ter que analisar, é o intermediário. O intermediário tem relação com a saturação da cadeia, ou seja, se nós vamos ter ligações do tipo simples, ligações do tipo dupla ou ligações do tipo tripla. Então temos ligações simples, duplas e triplas, tá? A outra coisa que a gente tem que analisar, a terceira coisa, no nome da nossa molécula, é a função orgânica. No caso, eu já falei no início que a gente está analisando uma molécula da função hidrocarboneto, que tem um grupo funcional, onde aparecem apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio dentro de sua molécula. Bom, prefixo primeiro. Para a gente analisar o prefixo, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é onde está a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono. A gente pode fazê-la reta aqui, com 4 átomos de carbono. A gente pode vir aqui de baixo, subir, vir à direita e descer, vai ter 4 átomos de carbono. A gente pode subir e ir reto, 4 átomos de carbono. A gente pode subir e ir para a esquerda também, 4 átomos de carbono. Ou da esquerda para a direita também, 4 átomos de carbono. Ou seja, qualquer uma dessas formas é correta da gente fazer, para a gente encontrar a cadeia principal, que tem que ser a que tem o maior número de átomos de carbono. Tem outras regrinhas também, mas nesse caso aqui não existe nenhum embate entre as outras regras. Como por exemplo, o maior número de amplificações, etc. Pois isso acaba acontecendo de qualquer forma que eu tente fazer aqui essa estrutura, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai numerar essa cadeia do lado esquerdo para o lado direito. Esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse o carbono 4. Eu poderia fazer o contrário, mas ia dar na mesma, tá? Não ia ter aí nenhuma divergência se eu fizesse o contrário. Poderia ser este o 1, este o 2, este o 3 e este o 4, que daria na mesma. Temos 4 átomos de carbono, daria na mesma neste caso, tá pessoal? Tem casos que não dá na mesma. Temos 4 átomos de carbono na cadeia principal. Então para a gente dar o nome à cadeia principal, a gente vem aqui, 4 carbonos, a gente escreve a palavra BULT. Então vamos lá, BULT. Agora, a gente só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Vocês podem observar isso. Se só temos ligações simples entre os átomos de carbono, aí o que a gente vai escrever? A gente vai vir aqui no intermediário, a cadeia então é saturada. Então a gente vai escrever o intermediário AN. Só ligações simples, a gente escreve a palavra AN. Vai ficar BULTAN e a terminação de hidrocarboneto, que vai ser a palavra, a letra O, na verdade. Então o BULTAN é o nome da nossa cadeia principal. Mas a gente tem aqui duas ramificações. Uma ramificação no carbono 2 e outra ramificação no carbono 3. As duas ramificações, se a gente analisá-las separadamente, a gente vai observar que ambas apresentam apenas um átomo de carbono. Em uma ramificação que tem um átomo de carbono, a gente vai seguir aqui o nosso prefixo. Um átomo de carbono, a gente escreve a palavra MAT. E a terminação para uma ramificação, sempre que for uma ramificação, a terminação é a palavra IO. Então metil é o nome destas ramificações. Observem que as duas vão chamar metil. Mas quando você vai colocar o nome da sua molécula, você tem que localizar todas as ramificações. Então no carbono 2 e no carbono 3, a gente vai ter uma ramificação, no caso duas ramificações, chamadas metil. Então no carbono 2 e no carbono 3, observem que para separar um número do outro, a gente coloca uma vírgula. Já para separar um número de uma letra, a gente coloca um traço. Então vai ficar no carbono 2 e no carbono 3, a gente encontra o grupo metil. Como o metil aparece duas vezes, a gente escreve a palavra DE, antes de escrever metil. De, que vem de 2, tá bom? Então o nome da nossa molécula vai ser 2,3 tracinho de metilbutano. É claro que quando a gente fala o nome da nossa molécula, a gente não coloca vírgula e nem tracinho. Então o nome ficaria, para ser falado, 2,3 dimetilbutano. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima videoaula de Química Orgânica.